O Diretório Municipal do Progressistas de Teresina realiza um evento de filiações e apresentou nomes para disputa proporcional. A reportagem que esteve por lá e traz detalhes é Eliezer Rodrigues. Vamos acompanhar. Entre os pré-candidatos a vereador de Teresina, confirmados pela sigla, está o do ex-prefeito e ex-senador Elmano Ferrer. Tem grandes obras em execução aqui em Teresina. Emendas colocadas por mim, para o DENIT principalmente, 137 emendas parlamentares que eu coloquei para o município de Teresina, para a prefeitura de Teresina e entidades da sociedade civil. Eu tenho um relacionamento muito estreito com esses movimentos sociais. Então sou candidato para continuar, pré-candidato, entendido, para continuar esse trabalho que faz parte da minha formação, do meu compromisso, do meu amor por Teresina e de sua gente. Diretório Municipal com novos nomes no seu quadro e metas estabelecidas. Nós temos vários nomes aqui. Hoje mesmo nós tivemos a grata surpresa da confirmação do nome do ex-jornalista, do jornalista, perdão, Pedal Country. Então a gente tem bons nomes e até o fim da janela partidária a gente vai trabalhar para trazer mais. E oficialmente nós vamos divulgar isso quando esse prazo encerrar por uma questão de estratégia do partido. Vai ser uma chapa mais à direita, em oposição à prefeitura e ao governo do estado? É uma chapa de direita. O progressista tem o líder nacional, o senador Ciro Nogueira. Uma chapa também que tem várias correntes, não é um partido plural, partido de centro. E a gente tem a expectativa de eleger, ampliar a bancada do que nós tivemos na eleição passada. Nós fizemos três vereadores e com esse grupo político a gente já pode pensar em quatro, cinco. O progressistas não terá candidato a prefeito de Teresina nas eleições deste ano. O partido apoia o nome do pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes, que declarou nesta oportunidade que não tem nenhum temor em relação ao seu principal adversário, o deputado Fábio Novo do PT. Eu não tenho medo de assombração. Acho que a cidade nos conhece, nós não somos aventura, nós somos certeza da forma de fazer. Eu sou absolutamente previsível. Nunca aprendi a mentir, a enganar, a mudar de opinião conforme as circunstâncias ou o desejo desse ou daquele para se tornar simpático a uma cidade. A cidade que julga, as pessoas julgam e as pessoas são inteligentes para poder comparar. A história ninguém apaga. A história está aí para ser contada como ela foi. Então, que a população julgue, compare e decida. Está aí como todos os outros partidos, o Progressistas, né? Está aí fazendo esse trabalho de filiações, enfim, porque partindo aí para a reta final da janela, Chico, Eliezer e Gustavo. É, uma chapa propositiva e me chama a atenção, diante dos nomes apresentados ontem, o nome do ex-prefeito, ex-senador, é o Mano Ferre, como pré-candidato a vereador de Terezina. Pelo seu histórico, pelos cargos que ocupou, pelas eleições maiores que enfrentou, eu acredito que ele deva vencer ou deve vencer com folga esta eleição para vereador, já que seria um desafio relativamente menor. Bom, se isso não acontecer, ele pode sofrer o risco de se expor negativamente aí no cenário político. O Gustavo vai comentar, mas assim, depende muito de quem vai estar fazendo o apoio. Quem é o nome que vai estar levantando o nome, o braço? Ele, pela história dele. O doutor Mano Ferre. Como é que é a história do doutor Mano Ferre? Com todo respeito aqui. Se tornou prefeito por ter sido vice. Se tornou senador porque o atual ministro e na época o candidato a governador, o Elton Dias, pegou no braço dele e disse, esse é o meu candidato. Agora ele saiu de senado e não conseguiu nem uma cadeira de deputado. Você vê aí que não é tão fácil assim, não vai ser tão fácil. O que o Chico introduziu aí é uma parte do meu comentário. Nada a dizer do currículo do ex-senador. Eu o conheço bem. Foi secretário de Estado do Planejamento do Governo Freitas Neto. É uma pessoa que é um funcionário de carreira da Embrapa, tá? Diga-se de passagem. Passou pela Sudene, enfim, ocupou diversos cargos de fato. Acontece que ele entrou também na política um pouco tarde, pelas mãos do agora, se diz, pré-candidato a prefeito, João Vicente. Mas com anuência e com aval do seu parente, João Claudino. Ele, na verdade, é primo da dona Socorro, lá do Ceará, lá de Mangabeiras do Ceará. Então, a única eleição de fato que o ex-senador disputou nas urnas, que ele disputou e ganhou, foi a de senador. Porque a reeleição para prefeito foi uma eleição disputada. Ele estava no cargo. Tinha pego o cargo como vice do ex-prefeito Silvio Mendes. Naturalmente, quando renunciou para ser candidato ao governo em 2010. Acontece que ele foi eleito pelos braços, pelo grupo político, capitaneado naquela época pelo Eliton Dias, que era senador e candidato ao governo, pelo campo político, pedindo voto para a Dilma, a Dilma pedindo voto para ele, o Lula pedindo voto para ele. Então, um campo político grande. E o Piauí deu para ele quase um milhão de votos para o Senado. E aí ele achou que era dono dos votos. E aí tentou ir para o MDB, como de fato foi, para tentar buscar uma viabilidade eleitoral para o governo do Estado. Mas todo esse processo, sem combinar com o campo político. Não houve uma conversa olho no olho com o próprio senador e, na época, já governador. Porque quando você é eleito num campo político, você deve gratidão, consideração e respeito. Você não pode, de forma furtiva, sair em bastidores, no meio pela obscuridade, tentar plantar uma situação eleitoral futura sem conversar. Então, o que foi que aconteceu? Portas foram fechando, ele foi, voltou, saiu do MDB para o Podemos em 2018. Na verdade, o ex-senador João Vicente achava que o Podemos iria apoiá-lo numa eventual candidatura ao governo. E aí o que foi que aconteceu? O próprio Almano se lança candidato ao governo do Estado. Lançou-se, retirou candidatura, voltou. E aí teve menos de 30 mil votos para governador do Estado. Por quê? Porque o eleitorado observou que ele já não estava mais no mesmo campo político que outrora o elegera. E aí passou para o campo político do Bolsonaro, do ministro, então a época da Casa Civil, Ciro Nogueira, colocando mais uma vez em xeque a desconsideração daqueles que o elegeram em 2014 ao Senado. E aí postulou o cargo de deputado federal. E aí o que se pensava que viria com uma força eleitoral tremenda ao ponto de se eleger, acabou tendo aí menos de 30 mil votos em Teresina para deputado federal. O que para vários analistas não foi muito bem digerido por ele. Por ele ter feito realmente uma gestão de dois anos de prefeito da capital razoavelmente bem. Inclusive marcou, não é, momento, aquele momento. Mas o Terezinense viu que ele não era do campo político que o elegeram anteriormente. Então o eleitor, ele bota na listinha aqueles que ele votou por conta de um campo político e por que que traiu. Porque o que ficou na picha do agora pré-candidato a vereador Eumano Ferrer foi que ele traiu o campo político e o elegeram ao Senado.